Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho Super fácil, feito com apenas quatro carreiras E eu fiz nessas duas cores, combinando com a estampa do pano E esse pano, ele tem caseado em toda a volta E o barradinho é este Nem fica muito grande e nem muito pequeno E o caseado para fazer ele São contados com múltiplos de seis espaços Mais três no início da carreira Então, no início da carreira, conta três espaços Aí vem contando de seis em seis Até o final do pano Vou deixar fixado No primeiro comentário a quantidade de caseado Para qualquer tamanho de pano Eu vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho Fácil, rápido e econômico E ele não fica pequeno Linha na cor marsala E linha na cor verde Essas linhas, elas têm os tex 300 É a linha um pouco mais grossinha E vou utilizar também a agulha 1.75 Mas pode ser utilizado outro tex de linha E se quiser fazer só com uma cor Pode ser feito só com uma cor Vou utilizar também um paninho de amostra Que eu já fiz o caseado E vou deixar a aula deste caseado Fixado no primeiro comentário também Para quem não souber fazer Então, eu fiz com três correntinhas de espaço o caseado E eu fiz três espaços no início E dois grupinhos de seis espaços aqui no final Vou fazer dois motivos Eu vou começar na frente do pano Porque eu vou trocar a cor da linha Quem for fazer apenas com uma cor Tem que começar no avesso do pano Então, eu já voltei aqui no início E amarrei a minha linha aqui no cantinho E puxei a ponta por dentro da barrinha do pano Venho no mesmo espaço Puxo uma laçada e vou subir Uma, duas, três, quatro correntinhas Pulo o segundo espaço Aliás, pulo o primeiro espaço E no ponto eu faço um ponto baixo Fiquei com essa alcinha Uma, duas, três, quatro correntinhas Pulo o segundo no ponto do caseado Um ponto baixo Uma, duas, três, quatro correntinhas Pulo o terceiro espaço No ponto, um ponto baixo Ficando com as três alcinhas Agora, vou fazer uma laçada Pular esse espaço E nesse próximo Eu vou fazer um Dois Três pontos altos Duas correntinhas de espaço E mais três pontos altos E vai formar um leque Então, formou esse leque Sem fazer correntinhas Pulo esse próximo espaço E venho no ponto Faço um ponto baixo Aqui, com as três alcinhas O leque E vou repetir as três alcinhas Quatro correntinhas Um ponto baixo no ponto Quatro correntinhas Um ponto baixo no ponto Quatro correntinhas Um ponto baixo no ponto Fiz as três alcinhas Já vou fazer uma laçada Pular esse espaço E nesse próximo Eu vou fazer o leque Com os três pontos altos As duas correntinhas E os três pontos altos Vou pular esse espaço Do lado E no ponto Faço um ponto baixo Fiz o leque Sobraram os três espaços Que é das três alcinhas E eu vou terminar Como comecei Fiz quatro correntinhas Aqui no final E faço um ponto baixo No ponto Do cantinho Então, terminei Com as três alcinhas E esta é a primeira carreira Na frente do pano Já vou virar Para fazer a segunda Vou subir até o meio Da alcinha Fazendo ponto baixíssimo Subi até o meio Subo uma, duas, três, quatro Correntinhas E na segunda Eu faço um ponto baixo Uma, duas, três, quatro Correntinhas Na terceira Um ponto baixo Que com duas Alcinhas Na segunda Carreira Desse ponto baixo Da terceira Alcinha Eu já venho No primeiro ponto Do leque Faço um ponto alto No segundo ponto Um ponto alto No terceiro ponto Um ponto alto Dentro do espaço Do leque Eu faço Dois pontos altos E eu vou ficar E eu vou ficar Com cinco pontos Aqui nessa Segunda carreira Duas correntinhas Mais dois pontos Dentro do espaço E desse lado Eu vou fazer Ponto alto Sobre ponto alto Nos três pontos E também Vou ficar com cinco pontos Desse lado Já venho Na primeira Alcinha Faço um ponto Baixo Desse ponto Baixo Faço quatro Correntinhas E faço Um ponto Baixo Na segunda Alcinha Quatro Correntinhas Um ponto Baixo Na terceira Alcinha E fico Com duas Alcinhas Vou repetir Aqui nesse Leque Os três Pontos Altos Dois Pontos Altos Duas Correntinhas Mais dois Pontos E os três Desse lado Como fiz Aqui nesse Primeiro Então pessoal Repeti aqui O leque Com cinco Pontos De cada Lado Cheguei Aqui na Primeira Alcinha Fiz o ponto Baixo Quatro Correntinhas Um ponto Baixo Na segunda Quatro Correntinhas Um ponto Baixo Na terceira Aí fiz Uma Correntinha E agora Vou cortar A linha Que eu vou Mudar A cor Então Arrematei Aqui a Carreira A segunda Carreira Aqui no avesso Do pano Porque eu vou Fazer com Duas cores E agora Eu viro Na frente Virei Aqui na Frente Essa pontinha É só Esconder Depois Atrás Da mesma Cor E vou Amarrar A linha Verde Aqui nessa Alcinha Então Pessoal Amarrei Aqui no Meio Da alcinha Com apenas Um nozinho E deixei Uma ponta Não muito Pequena Para esconder Depois Agora Já Venho Aqui dentro Da alcinha Puxo Aquela Assada E faço Um ponto Baixo Fiz o ponto Baixo Subo Uma Duas Três Quatro Correntinhas E na Segunda Eu faço Um ponto Baixo E fiquei Com Uma Alcinha Aqui no Início Nessa Terceira Carreira Venho Aqui no Primeiro Ponto Alto Do Leque E vou Subir Fazendo Pontos Altos Então No Primeiro Ponto Faço Um Ponto Alto No Segundo Um Ponto Alto No Terceiro Um Ponto Alto No Quarto Ponto Um Ponto Alto E No Quinto Ponto Do Leque Um Ponto Alto Cinco Ponto Dentro Do Espaço Faço Dois E Eu Vou Ficar Com Sete Pontos Aqui Desse Lado E Desse Lado Também Que Eu Vou Fazer Duas Correntinhas E Dentro Do Espaço Eu Faço Mais Dois E Já Desço Aqui Desse Lado Fazendo Os Cinco Pontos Altos E Vou Ficar Com Sete E Na Primeira Alcinha Um Ponto Baixo Então Até Aqui Ficou Assim Já Vou Fazer Uma Duas Três Quatro Correntinhas E Na Segunda Um Ponto Baixo Fico Com Uma Alcinha Desse Ponto Baixo Eu Vou Repetir Aqui No Leque Os Pontos Altos Como Fiz No Primeiro Então Pessoal Já Repeti Os Pontos Altos Aqui No Leque Já Fiz Um Ponto Baixo Na Primeira Alcinha Quatro Correntinhas E Um Na Segunda Então Termino Com Uma Alcinha Faço Uma Correntinha Vou Cortar A Linha Que Eu Vou Mudar A Cor Então Cortei A Linha Volto Aqui No Início Da Carreira Aqui No Meio Dessa Alcinha Eu Vou Amarrar A Linha Na Cor Marsala Então Já Amarrei A Linha Na Alcinha Venho Aqui No Mesmo Espaço Puxo A Laçada E Faço Um Ponto Baixo Vou Subir Fazendo Ponto Alto Sobre Ponto Alto Nos Pontos Do Leque Então Eu Tenho Sete Pontos Aqui Desse Lado Vou Subir Fazendo Ponto Alto Sobre Ponto Alto Cheguei Aqui No Meio Faço Dois Pontos E Eu Vou Fazer Um Picô Agora Então Fiz O Segundo Ponto Aqui Dentro Vou Subir Uma Duas Três Quatro E Cinco Correntinhas E Volto Em cima Do Último Ponto E Faço Um Ponto Baixo Vou Voltar Aqui Dentro Do Espaço Mesmo Espaço E Fazer Mais Dois Então Fiquei Com Esse Picô Aqui Ficou Uma Argolinha Que São Cinco Correntinhas Quem Quiser Fazer Com Menos Pode Fazer Com Menos E Desse Lado Já Vou Descer Fazendo Os Pontos Altos E Agora Eu Fico Com Oito Pontos De Cada Lado Um Barrado Simples Dá Pra Fazer Vários Desse Barrado Vários Panos No Dia Utilizar As Sobras De Linha Então Cheguei Aqui No Final Já Completei Os Oito Pontos Desse Lado Também E Venho Na Alcinha Faço Um Ponto Baixo E O Primeiro Motivo Já Está Feito Aí É Só Esconder As Linhas As Pontas Das Linhas Atrás Das Mesmas Cores Fiz O Ponto Baixo Na Alcinha Já Vou Subir Repetindo Os Pontos Altos Aqui Nesse Segundo Leque Então Pessoal Já Completei Aqui O Meu Segundo Leque Os Pontos Altos Oito De Cada Lado E O Picô E Venho Aqui Nessa Alcinha Aqui Do Final E Faço Um Ponto Baixo Faço Faço Uma Correntinha Corto A Linha Vou Mostrar Como Ficaram Os Dois Motivos As Pontas Das Linhas É Só Esconder Aqui Por Trás Das Correntinhas Muito Bem Escondido Para Que Não Soltem Ficaram Assim Com Quatro Carreiras Um Tamanho Bom Nem Grande E Nem Pequeno Até O Próximo Vídeo Se Vocês Gostaram Deixe Jóinha